A trilha branca foi reinaugurada na última semana. Com quase um quilômetro de extensão e seu trajeto feito todo de areia, é um caminho seguro para ser feito em família. A trilha está pronta, as pessoas podem vir, contemplar, caminhar aqui. Então essa interação com a floresta que Manaus possui através da reserva Adolfo Duque é um presente para Manaus, é um presente para Manauara, é um presente para a cidade de Manaus. O administrador também fala das belas exposições naturais que a trilha proporciona aos visitantes. O interessante da reserva não é nem sempre aquilo que você planeja ver com as exposições que nós temos. Essa trilha dá acesso à exposição Peixe Gente, ela dá acesso à Lagoa de Vitória Regia, dá acesso ao Aquário. A nova trilha inicia no Orquidário e segue até a Torre de Observação do Musa. No percurso, podem ser vistas mais de 40 árvores, que já estão sendo identificadas com placas pela administração do museu. O venezuelano Ivan visita o museu a céu aberto pela primeira vez. A convite da namorada Maria, que é de Manaus e já havia visitado o museu algumas vezes. É muito interessante, é bem agradável ter contato com a natureza, sabe? É, viver o clima do Manaus também, bem úmido hoje, bem quente. Mas é bem legal, bem legal. Eu achei super interessante, vai a penha, a verdade do quezinho. Vem lindo, a verdade. É bem interessante, tem borboletas que a gente chegou a ver. É muito legal, recomendo muito. O Musa funciona todos os dias, exceto quarta-feira. As visitas custam 30 reais. Para passeios com guia, é necessário fazer agendamento pelo e-mail agendamento arroba musadamazônia.org.br E aí